A Noiva do Bilionário Segredos e Vinganças Capítulo 1 Tamires abriu os olhos lentamente, piscando contra a luz suave que se infiltrava pelas cortinas pesadas. Seu corpo doía, cada músculo gritando com uma dor surda que ela não conseguia explicar. Ela tentou se mover, mas uma onda de tortura a forçou a se deitar novamente. Respirando fundo, Tamires tentou estabilizar o mundo que girava ao seu redor. O quarto era espaçoso e decorado com luxo discreto. As paredes eram pintadas em tons suaves de creme e a mobília de madeira escura exalava uma sensação de antiguidade e riqueza. Tamires tentou se lembrar de como havia chegado ali, mas sua mente estava vazia. Tão limpa e tão clara quanto uma página de um livro novo. Ela se lembrou de um nome, Tamires. Era o seu nome? Parecia certo, mas porque era a única coisa que ela sabia, com certeza, uma onda de pânico começou a crescer dentro dela. Mas antes que pudesse se transformar em um grito, a porta se abriu. Um homem entrou alto e imponente, com cabelos e olhos tão escuros que pareciam absorver a luz do dia. Ele vestia um terno bem cortado, que falava de poder e controle. Seu rosto era super atraente, mas havia uma dureza em seu olhar que fez Tamires recuar instintivamente. Sentiu medo. Você acordou. Ele disse, sua voz era profunda e rouca. Como se sente? Tamires abriu a boca para responder, mas as palavras se perderam em sua garganta. Ela não sabia como se sentia, além da confusão e do medo que a dominavam. Quem é você? Ela conseguiu perguntar, sua voz saindo fraca e trêmula. Olavo Reis, respondeu ele friamente, aproximando-se da cama com passos medidos. Seu noivo. Noivo? A palavra ecoou em minha mente como um sino distante. Ela estava noiva? Dele? Mas por que ela não se lembrava de nada disso? Eu? Eu não me lembro de você. Tamires confessou, olhando para ele com olhos suplicantes. Olavo suspirou, uma expressão de frustração passando rapidamente por seu rosto másculo, antes de ser substituída por uma máscara de indiferença. Não é surpreendente, ele disse friamente. Você não se lembra de nada do que fez, de como nos trouxe a esse ponto. Tamires sentiu uma pontada de medo. O que eu fiz? Ele a encarou e, por um momento, ela pensou ter visto uma faísca de dor em seus olhos. Você realmente quer saber? Ele perguntou e havia um desafio em sua voz. Ela a sentiu, apesar do medo. Pois muito bem. Você, Tamires, mentiu para mim. Olavo começou. Cada palavra carregada de acusação. Você fingiu ser alguém que não era. Você manipulou minhas emoções. Você brincou com a minha família. E quando tudo veio à tona, quando suas mentiras foram expostas, você fugiu como a grande covarde que é. Tamires ouviu as palavras dele, mas elas não faziam o mínimo sentido para ela. Ela não podia acreditar que era capaz de tais coisas. Ela se sentia perdida, uma estranha para si mesma. Eu não sou essa pessoa. Ela disse. Sua voz quase um sussurro. Não? Olavo deu um meio sorriso, mas não havia humor nele. Então, quem é você, Tamires? Quem realmente é você? Ela não tinha resposta para ele. Tudo o que ela sabia era seu nome e a sensação crescente de que havia algo terrivelmente errado nisso tudo. Nos dias que se seguiram, Tamires tentou juntar os pedaços de sua vida. O Olavo era uma presença constante, ora cuidando dela com uma eficiência fria, ora olhando-a com uma mistura de raiva e algo que ela não ousava chamar de dor. Ela aprendeu que eles viviam em uma mansão isolada, cercada por jardins que pareciam tão selvagens quanto domesticados. À noite, ela ouvia Olavo andando pelo corredor fora de seu quarto. Os passos dele eram um lembrete constante da vida que ela não conseguia lembrar. Tamires se perguntava o que ele pensava durante essas caminhadas noturnas. Se ele, alguma vez, duvidava de suas próprias palavras contra ela. Tamires queria falar com ele, queria entender, mas sempre que tentava, ele a afastava com uma palavra cortante ou um olhar que congelava suas perguntas na garganta. Então, em uma tarde chuvosa, enquanto explorava seu quarto, Tamires encontrou uma fotografia em uma gaveta velha de um criado ao lado de sua cama. Era uma imagem dela e de Olavo, sorrindo um para o outro com alegria, o que parecia totalmente impossível agora. Ela tocou a foto com ternura, seus dedos tremendo. Quem eram essas pessoas na imagem? Elas realmente poderiam ser ela e Olavo? E se pudessem, o que havia acontecido para mudar tudo tão drasticamente? Tamires sabia que precisava de respostas, mas também sabia que elas não viriam facilmente. Ela teria que lutar por elas, teria que enfrentar Olavo e o passado que ele insistia em manter escondido. Ela, Tamires, teria que descobrir a verdade sobre si mesmo. Não importa quão dolorosa essa verdade pudesse ser. Capítulo 2 Alguns dias depois Tamires acordou com a sensação de que algo havia mudado. A luz que entrava pela janela parecia menos opressiva e a dor que a acompanhava desde que acordara naquela mansão parecia ter diminuído. Ela se levantou decidida a explorar mais do que apenas o quarto que se tornara sua prisão. A mansão era um labirinto de corredores e salas, cada uma contando uma história diferente. Tamires caminhava com cautela, tocando os móveis e observando as pinturas, esperando que alguma coisa despertasse sua memória perdida. Mas cada cômodo silencioso apenas reforçava sua solidão. Olavo estava ausente durante o dia, ocupado com seus negócios, deixando Tamires à mercê de seus pensamentos. Ela se perguntava sobre a vida que eles compartilhavam antes do acidente, que roubou suas lembranças. Ele havia dito que ela, Tamires, era cruel e manipuladora. Mas como poderia conciliar isso com a gentileza que sentia em seu próprio coração? Em suas explorações, Tamires encontrou uma biblioteca. Era um cômodo aconchegante, com estantes repletas de livros e uma lareira que parecia convidar para longas noites de leitura. Foi lá que ela encontrou o diário. Era um volume pequeno, de capa de couro escondido entre dois livros maiores. Com mãos trêmulas, ela abriu a primeira página e começou a ler. As palavras eram suas, ela tinha certeza, mas falavam de uma vida que ela não conhecia. Amor, paixão, planos para o futuro, tudo com Olavo. As palavras do diário contrastavam fortemente com a imagem que Olavo pintara dela. Tamires sentiu uma mistura de esperança e confusão encher seu coração. Se ela realmente escreveu aquelas palavras, então, talvez, houvesse uma chance de reconciliação, uma chance de provar que ela não era a pessoa que Olavo acreditava que fosse. Certo? Quando Olavo voltou para casa naquela noite, Tamires o confrontou com o diário. Isso sou eu, Olavo. Ela diz mostrando-lhe as páginas cheias de amor e sonhos. Não sou a pessoa que você descreve. Olavo pegou o diário folheando com uma expressão indecifrava. isso foi antes. Ele disse finalmente com voz baixa e fria antes de você mostrar sua verdadeira face Tamires. Mas eu não me lembro. Ela protestou. Não me lembro de nada disso, Olavo. E se houver uma explicação? E se houver algo que nós dois estamos perdendo? Olavo a encarou e por um momento ela pensou ter visto uma rachadura em sua fachada de frieza. E se houver? Ele questionou, devolvendo-lhe o diário. O que você sugere que façamos? Tamires respirou fundo, reunindo sua coragem. Nós descobriremos a verdade juntos, Olavo. Nos dias seguintes, eles começaram a reconstruir a história de Tamires. Olavo mostrou-lhe fotos e vídeos deles juntos, momentos capturados que falavam de felicidade, amor e companheirismo. Tamires viu-se rindo e amando, tão diferente da imagem que Olavo pintara dela. Ela começou a se lembrar de fragmentos, um sorriso, um toque, uma palavra gentil. Com cada nova memória, a tensão entre eles diminuía, substituída por uma cautela esperançosa. Mas ainda havia sombras. À noite, Tamires sonhava com argumentos e lágrimas, com uma raiva que parecia estranha e, no entanto, familiar. ela acordava com o coração batendo forte, perguntando-se se esses sonhos eram memórias ou apenas pesadelos. Olavo também estava mudando. A frieza estava dando lugar a momentos de vulnerabilidade. Ele começou a compartilhar suas próprias dores e medos, falando da mulher que ele amava e da traição que o deixara completamente quebrado. Tamires ouvia, seu coração se apertando com cada palavra. Ela queria consertar as coisas, queria ser a pessoa que ele amava, não a sua fonte de dor. Tamires sabia que o caminho à frente seria difícil. Havia tanto a descobrir, tanto a perdoar, mas ela sabia também que estava disposta a enfrentar essas sombras do passado para encontrar a luz que uma vez iluminou o caminho deles. Capítulo 3 Meses depois A luz da manhã banhava o quarto de Tamires com um brilho dourado, mas era a luz da verdade que começava a iluminar os cantos escuros de sua mente. Com cada dia que passava, mais fragmentos de sua memória retornavam, como peças de um quebra-cabeça que ela e Olavo trabalhavam juntos para reconstruir, para montar. Tamires se sentia como um detetive em sua própria vida, vasculhando cada canto da mansão em busca de pistas. Ela encontrou cartas de amor trocadas entre ela e Olavo, fotografias de viagens que fizeram juntos e até mesmo uma gravação deles dançando em uma festa, olhos nos olhos, completamente perdidos um pelo outro, apaixonados. Mas nem todas as descobertas eram felizes. Em uma gaveta trancada, Tamires encontrou documentos que falavam de negócios escusos e acordos quebrados. Havia nomes que ela não reconhecia, mas que faziam Olavo franzir a testa e desviar o olhar quando ela perguntava sobre eles. Essas são as mentiras que você mencionou? Tamires perguntou uma noite enquanto eles se sentavam frente a frente na biblioteca, os documentos espalhados entre eles. Olavo hesitou e ela viu a luta em seus olhos. Parte delas ele admitiu. Mas há mais coisas que nós preferiríamos esquecer. Tamires tocou sua mão sentindo a tensão em seus dedos. não podemos esquecer Olavo. Ela disse suavemente não se quisermos seguir em frente. Foi então que Olavo contou a ela sobre a vingança que havia consumido sua família. Uma vingança que Tamires sem saber havia se tornado parte. A revelação veio como um golpe para Tamires. Cada palavra de Olavo era como uma peça de um quebra-cabeça macabro que ela nunca quis montar. Sentados no escritório onde as paredes pareciam guardar segredos sombrios, Olavo começou a desfiar a teia de vingança que havia sido tecido muito antes de Tamires entrar em sua vida. Minha mãe, Olavo começou sua voz carregada de um peso que Tamires nunca havia sentido antes. Não era a mulher que todos pensavam que ela era. Por trás de sua fachada de caridade e sorrisos havia um coração amargurado consumido pelo desejo de vingança. Tamires ouvia tudo atentamente, cada palavra aumentando a sensação de desolação em seu peito. Vingança contra quem, Olavo? Ela perguntou temendo a resposta contra meu pai. Olavo disse olhando para o retrato de um homem que Tamires reconheceu nas fotografias na biblioteca. Ela nunca o perdoou por tê-la abandonado depois que ela o traiu. Ele começou uma nova vida, uma nova família, eu, ele e minha madrasta e isso destruiu minha mãe. Tamires sentiu o ar se esfriar ao redor deles, como se a própria menção daquela antiga ferida trouxesse o sopro do passado. E eu? Ela perguntou com hesitação, como eu me encaixo nessa história? Olavo passou a mão pelos cabelos, um gesto de exaustão e frustração. Minha mãe, ela planejou tudo. Ela sabia que eu estava procurando alguém, que eu queria começar minha própria família. Ela viu em você a oportunidade perfeita para atingir para atingir que você se tornasse parte da nossa família, meu amor, para depois matá-la e culpar meu pai. Tudo isso para me afastar dele. Minha mãe tentou me envenenar contra você, dizendo que você e meu pai, bem, que vocês tinham um caso. Me senti traído, tanto por você, quanto por meu pai, Tamires. Tudo estava indo como ela planejava, mas o destino interviu e você não morreu no acidente, graças a Deus. Isso nos conectou e eu pude ver essa grande rede de mentiras que ela criou para atingir meu pai e também a mim. graças ao seu amor, pude ver que tudo era armação daquela mulher que chamava de mãe. Hoje quero distância dessa pessoa tão cruel. Me perdoa, meu amor. Por um tempo eu fui envenenado por ela e suas mentiras, mas você, com seu coração puro e bandoso, nos resgatou. Tamires cobriu a boca horrorizada com a manipulação e a crueldade daquela estratégia. Ela usou o nosso amor. Tamires sussurrou chocada. Nosso futuro como uma arma. Olavo assentiu seus olhos escuros, refletindo a dor da traição. Sim, e eu fui tolo o suficiente para não ver tudo isso, Tamires, até que fosse tarde demais. mas agora, Tamires disse, levantando-se e segurando as mãos de Olavo entre as suas, nós sabemos a verdade e podemos escolher um caminho diferente, um caminho de perdão e amor. Olavo olhou para ela e pela primeira vez em muito tempo, Tamires viu algo além da dor em seus belos olhos, ela viu esperança. Sim, ele disse, um sorriso trêmulo se formando em seus lábios, um novo começo, livre das sombras do passado. E assim, com a verdade revelada e os corações abertos para a cura, Tamires e Olavo começaram a reconstruir não apenas suas vidas, mas também a alma de uma família que havia sido quebrada por segredos e vinganças. nos dias seguintes, Tamires começou a se lembrar mais. Ela se lembrou de risos partilhados e compartilhados, de promessas sussurradas, de planos feitos juntos, mas também se lembrou de argumentos, de palavras duras ditas em momentos de raiva, de decisões que ela desejava poder mudar. Com cada nova lembrança, Tamires sentia tanta alegria quanto dor. Alegria por saber que o amor entre ela e Olavo havia sido real e dor por saber que ela havia contribuído para a escuridão que agora os envolvia. Mas havia algo mais, uma sensação crescente de que havia algo que ela precisava fazer com Olavo. ela sabia que precisava resolver isso com a mãe de Olavo se quisessem seguir em frente. Capítulo 4 O amanhecer trouxe uma luz suave que espalhava pela mansão tocando cada canto com promessas de um novo recomeço. Tamires e Olavo agora unidos por uma verdade recém descoberta enfrentavam o dia com uma determinação renovada. Tamires eu não posso acreditar que fui tão cego Olavo confessou olhando para ela com uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Minha mãe a mulher que eu amava era arquiteta de todo esse plano e dor macabros. Tamires segurou a mão de Olavo oferecendo um apoio silencioso. Nós fomos enganados meu amor. ela disse mas agora que sabemos a verdade podemos deixar tudo isso para trás. Eles passaram o dia juntos lasculhando cada documento cada memória desvendando as camadas de decepção que haviam sido tecidas ao longo dos anos. A cada nova descoberta eles se libertavam mais das correntes do passado. Eu preciso enfrentá-la Olavo disse com determinação eu preciso confrontar minha mãe e encerrar esse ciclo de vingança em nossas vidas. Tamires sabia que esse seria o maior desafio de Olavo mas ela também sabia que ele não estaria sozinho eu estarei com você meu amor ela prometeu juntos vamos acabar com isso. o confronto foi tenso e carregado de emoção a mãe de Olavo uma mulher de presença imponente e olhar frio negou as acusações no início mas diante das evidências inegáveis ela finalmente cedeu revelando a extensão de toda sua amargura e raiva eu fiz o que achei que era necessário ela disse com voz sem remorso algum eu queria que ele sentisse a dor que eu senti Olavo com Tamires ao seu lado enfrentou a tempestade de sentimentos que essa confissão despertou sua dor não justifica o que fez ele disse firmemente você destruiu vidas incluindo a minha com a verdade finalmente à luz Olavo e Tamires deixaram a mãe dele para trás escolhendo não permitir que a escuridão dela envenenasse seu futuro eles retornaram à mansão não como um santuário de segredos mas como um lar de esperança juntos eles começaram a planejar um futuro em que a honestidade e o amor seriam a base de tudo que eles construiriam eu nunca imaginei que encontraríamos paz depois de tudo isso Olavo disse enquanto se sentavam no jardim observando o pôr do sol Tamires sorriu apertando a mão de Olavo com suavidade às vezes a verdade mais dolorosa pode nos libertar querido ela respondeu e agora podemos começar a viver finalmente a nossa vida do jeito que sempre planejamos ele sorri e a beija com ternura e assim com os corações curados e almas livres Tamires e Olavo deram os primeiros passos em direção a um futuro brilhante sabendo que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa que viesse epílogo na quietude do crepúsculo Tamires e Olavo se encontravam no terraço da mansão olhando para o horizonte onde o último vislumbre do sol dava lugar às primeiras estrelas da noite o silêncio entre eles era um reflexo de suas almas agora em paz após as revelações tempestuosas o acidente Tamires começou sua voz não mais do que um sussurro foi um plano dela não foi? Olavo assentiu a tristeza em seus olhos era visível sim ela queria te afastar criar uma tragédia que me fizesse sofrer como ela sofreu Tamires fechou os olhos deixando que a brisa da noite levasse as últimas sombras de dúvidas ela manipulou e mexeu no carro para que eu perdesse o controle naquela estrada naquela noite chuvosa não era para eu ter sobrevivido não é mesmo Olavo? mas você sobreviveu meu amor Olavo interrompe sua mão encontrando a dela e isso mudou tudo minha pequena guerreira sua força sua vontade de viver e amar novamente me mostrou que podemos superar qualquer escuridão eu te amo tanto Tamires ela segurou seu rosto entre as mãos e sussurrou que o amava ainda mais eles se voltam um para o outro os olhos de Tamires brilhando com lágrimas de gratidão e renovação e então meu amor o que faremos agora? ela perguntou com os olhos brilhando Olavo sorri eternamente um sorriso que falava de um futuro cheio de possibilidades simples meu amor nós escreveremos nossa própria história uma história onde o amor triunfa sobre o ódio onde a verdade ilumina o caminho onde eu ganhei de presente um anjo você meu amor e assim Tamires e Olavo deixaram para trás os escombros e sombras de um passado negro eles não esqueceriam jamais as lições aprendidas nem as cicatrizes que carregavam mas escolheram olhar para o futuro com esperança amor e determinação a mansão uma vez símbolo de segredos e vingança tornou-se um lar de amor e recomeços eles prometeram um ao outro que não importa os desafios que enfrentassem enfrentariam sempre juntos com corações abertos e mãos dadas enquanto a noite caía sobre eles Tamires e Olavo sabiam que embora a jornada tivesse sido árdua e difícil a luz que encontraram juntos era mais brilhante do que qualquer escuridão que já haviam enfrentado descobriram que o amor vence qualquer barreira que o amor Amém.